De novo, ó Vai lá, bingo! Vai, bingo! Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, bingo! Aí, é, chumou Vai lá, bingo! Que bonita que eu tô vendo Ah, esse daí, que óbvio que eu tô vendo, hein Olha lá, bingo! Olha lá, olha lá! Olha, Lorena! Vai, Elônia, vai lá, Elônia! Vai lá! Olha lá, Elônia! Acabou no meu... Vai lá, Elônia, olhando Bonita essa bomba, viu? Parece que eu fui agredida essa maquiagem. Vai lá, Sandalô! Vai, Sandalô! Vai, Sandalô!